48 horas acordadas, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Urso Bargamer na área trazendo pra vocês, ETS 2, e galera, hoje eu tô aqui com o Volkswagen aí, né, o Titã, que eu tô aqui ajeitando aqui na cadeira, aí, aí beleza, vai dar pra mostrar meus pezinhos, aí. E galera, eu tô aqui hoje no... do truque aqui no... nesse Titã Volkswagen aqui, que eu fiz o mod reviews dele, é, eu fiz o mod reviews dele hoje aí, né, saiu meia hora atrás aí, se você não viu, é só acompanhar aí atrás. E... eu fiz esse mod review aqui pra vocês, e tô jogando com ele aqui agora, eu consegui pegar ele na minha carreira, e vamos começar aqui. Ah não, olha a partida do bicho, ó. Ah não, essa partida é louca, hein? E aí galera, não sei se vocês lembram, hein? Ó, vamos andar aqui, o volante dele é bugado assim mesmo, pra se deixar reto o meu volante, quando ele virar assim, amanhã é bugado assim mesmo, não tem portão assim não. Vamos começar aqui então. Um pouquinho. Um pouquinho tamanho. Não tem mais ninguém não. Então galera, a minha mão vai ficar na frente lá. É, mas galera, então, eu... Estava jogando aqui, na minha carreira e tal, e eu achei essa viagem aqui. E no vídeo passado aí, não sei se vocês lembram, no vídeo passado da minha carreira aí, eu desci essa serra, mas só que eu capotava e não conseguia... Eu capotei duas vezes aí, e não consegui terminar a viagem. Agora eu vou tá subindo essa serra aqui, tentando subir ela aí, e eu vou te trazer, vamos ver se sobe. Olha a boa habitação. Olha a boa habitação. Olha a boa habitação. Olha a boa habitação. E o custodeixo, o custodeixo passou já. É, já tá devagar, eu sei que tá devagar aí, mas é normal, né? A minha caminhão é tão forte. A minha caminhão é tão forte assim. Olha lá, o titãzinho, eu tô baixado, chocado, o chão jogado ali, eu tô baixando, chocado, o chão jogado ali, eu tô baixando, eu tô chocando, eu tô rastando. O titã não é tão forte. Vai só, ele tá subindo. Tá subindo. Oxi. Bom, galera, outra coisa aqui rapidinho, pra falar, mas que eu esqueça, eu quero saber se vocês gostaram desse jeito dessa câmera que tá aí, eu sei que vocês tão assistindo aí até agora, vocês se largaram, não, vídeo, mas se você aí tá rapidinho, deixa nos comentários se você tá gostando dessa câmera, não tá dando trabalho nenhum fazer o sacão desse jeito, só fica ruim aí, pra vocês olharem certinho, mas pra mim, tipo, jogar aqui que eu tenho que passar o braço pra cá e tal, falar pra buscar mantendo os meus pés e tal, e eu não tenho outra câmera pra me colocar de baixo aqui, pra pegar meus pés, mas tá, tá bom jogar assim, não tá atrapalhando nada aí, é, câmbia é difícil, tá, só quando para, as cidades sempre é mais pra tocar de baixo e tal, mas, é, eu quero saber de vocês se está bom, e a perna que ainda atrapalha um pouco a marcha, eu tô vendo que na câmera aqui, e a perna ainda atrapalha um pouco a marcha aqui, de pegar a torcana aqui, mas, é, eu não consigo, não tenho outra câmera que eu possa colocar pra mim gravar, e eu vou ter que fazer assim, se vocês quiserem aí, que eu continuo, então deixa aí nos comentários, que isso que tá boa, que tá massa, é, que tá, tá, tá massa essa câmera assim, é que realmente eu não consigo, é, ter o mesmo gosto que vocês, porque eu gosto, eu acho legal, mas só que eu não sei de vocês, tem que saber de vocês, pra mim, continuar fazendo, se não eu faço aqui antigamente, eu pego só essa parte de frente aqui, do volante, assim, o volante a marcha, e os pés a descreta, e fica aqui nem antigamente, mas, essa cabine tem algumas animações, né, ó, tem o, 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 da luzinha ali, do, do limpo para a brisa, do México, do limpo para a brisa, não bate lá, do lado do volante, é, tem o da luz alta, que é o do outro lado, ó, o de baixo ali, o da luz alta, dá certo ele também, e, não tem, não tem, acho que o da luz também vai ter, ah, também nesse pico, eu não sei para que que serve aquele outro ali, lá de cima, não, não é, achei que era de, é, caixa de cano, mas não é também, pô, estamos subindo, está faltando um pouco aí, tem que ter alto, pô, olha, minha voz, eu não aguento, porque agora, bicho, até eu amantei um pouco, tá rápido, pô, vamos embora, é, tem um reflexo, esse caminhão, tem um espelho ali, mas, só que, não tem animação, o volante pode chegar, que ele não faz nada, não tem animaçãozinha, mas, tá foda, tá massa, esse caminhão, é louco, né, então, eu tiro, o, eu tiro, os parabéns, aí, pelo, não sei se o nome do cara que faz, mas, só que, os parabéns, o mod está massa, está massa, a fé, eu vou gravar um vídeo, com uma voz diferente, tipo, não sei se vocês conhecem, o Mussão, Mussão, não é o Mussum, não é, Mussão, não é, o que é assim que fala, não sei direito, daquele, tem, 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 então, uma vez, eu fui imitar o Nessal, que eu acabei imitando ele, o cara lá, pegador do Mussão, daí, ele fala, uma menina assim, oxe, menina, no Sertão, e tal, e tal, né, daí, o que eu falei, nessa aqui, eu vou gravar um vídeo desse jeito, eu não estou acreditando nenhum, eu não vou abrir um canal, o Gameplay do Mussão, Mussão, parece Mussum, é Mussão, aí, faz o Strut, lá para o cara, muito louco, aí, parado, o filho do rapariga, filho do rapariga não, não, pô, bem, bem cearense, baiano, sei lá, qual que é ele lá, aí, ganhou, deixa eu ver se a pega, bicho, é melhor que ele tecer, aí, só, acelera, doida, pegar o meio aqui, ó, bem, então, curte, curte, só que esse volante, ficou meio bugado, não sei se, se tem aí, para consertar, não sei se tem para consertar, esse negócio aí, se é bug dele mesmo, eu sei, eu queria falar com um volante desse aqui, do 27, ou da, da Savira Cross, da Savira Cross, não sei qual que é certinho, mas aquele volante da Savira Cross, é muito lindo, cara, muito lindo, nossa, eu queria contar daquele, tem gente que tem, 27 com ele, mas só que daí, a furação do Brasil, lá, desses furinhos aqui, o freio dele é nosso, o freio ar mesmo, puxando o freio mesmo, soltando o ar mesmo, mas, como eu estava falando aí, do volante da Savira, não dá certa a furação, porque no Brasil, é um padrão, e esse aqui, pelo jeito, é dos Estados Unidos, padrão de fura aqui, nos Estados Unidos, é um volante que é preciso a furação, e tal, não só que dá, não, dá peça para cá, e tal, e tal, mas nos Estados Unidos, e no Brasil, a furação é diferente, ou padrão aqui, ou diferente, e se a pessoa quiser comprar um daqui lá, e fazer a furação, fazer a furação de novo, aí, já chegando assim, ainda passando já, aqui a, 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 da, a serra aqui, eu esqueci o nome também, como é o maluco lá, mandou, esqueci o nome dele também, mas aqui ele falou qual é o nome, vai estar no título do livro aí, o nome da serra, daí eu fui lá comprar, e veio para comprar um volante lá, para eu colocar aqui, o cara falou assim, que a furação é diferente, que não ia bater a furação, é, porque eu terei que furar entre os parafusos, a manda lá no torneio mecânico, e tal, que os bagaceiros lá foram fazer, e furar entre os parafusos, pela marcação disso aqui, eu falei assim, a deixa queda do trabalho, não sei o que, mas eu acho que eu vou fazer, eu vou acabar fazendo, eu vou acabar com a frente, olha, esse bicho aqui anda demais, tá galera, pensa num bicho louco, é, anda pra caramba, esse caminhão aqui, vai brincando com, vai brincando com titãzinho, ele anda pra caramba, ele está com uma carga aí, eu falei qual é a carga, mas ele está com, peças usadas, de 23 toneladas, esse caminhão, eu não peido, eu não peido, eu não peido, eu não peido naquela subidinha ali, ah moleque, esse caminhão aqui é louco, trinta de titãzinho não, pode ser com 32 pontos, pra terminar aí, com 10 minutos, 11 minutos de vídeo, mais ou menos, mais ou menos, só me tenta acertar, né, só me coloca um tempo a mais, pequeno, no celular aqui, no que eu grave, eu vou mostrar aqui, o tempo, só me coloca aí, uns segundos a mais, ou outra, pra tentar acertar, aquele ósimo, eu sei que vocês estão acompanhando o canal, eu tô percebendo isso aí, tem bastante gente se inscrevendo, muito obrigado mesmo, e vocês me ajudam, caramba, ópera, eita, não, não, não capota, não capota, prefiro parar, também, se não bater, eita, não capota, não capota, não capota, prefiro parar, não capota, não capota, é uma luz aqui, tá com a noite, né, é, galera, cativo, que, tá, manda, uma aceleração, muito louca, barulho tudo, ó, curti demais o mod, galera, é, mas galera, já não deixou um like aí, eu curti pra caralho esse mod aqui mesmo, vocês também vão curtir aí, é, eu bati ali, que eu fiz a coisa muito fechada, eu fiz um guarde-guarde-rei aqui, vocês podem se chamar isso de guarde-rei, essa barricada, dessa mureta, dessa bagaceira aqui, mas eu fiz um pouquinho, se vocês estão assistindo até agora, que vocês estão curtindo aí, e, como eu tava falando, vocês estão me ajudando muito aí, se inscrevendo no canal, tem muita gente acompanhando aí, a galera que gosta aí mesmo, eu tô percebendo que vocês estão gostando aí, muito do Eurocube, muito do, não sei se vocês gostaram aí do MPA, mas realmente, eu peço em vocês, galera, deixem um like, porque pra mim saber, se vocês estão gostando ou não, entendeu, tem que deixar o like pra mim saber, se vocês estiverem gostando, eu trago mais pro canal, se não tiverem, eu não trago mais, entendeu, tem que parar mesmo, vida da mãe, que traga, não queria parar, vai ter que parar até muito da frente, olha aí, olha o que faz, o que vai aqui na frente, que é o Constellation, no Ball Esponja, e o quadro do Nintendo, ele tem um 24,250, e é, 24,250 aí, tem um Ball Esponja aqui no, aqui no, no, no jogo, só que é o 26, 26,790, eu acho que é, não sei se é o principal que é, mas acabei de ver ali, mas é o 26, não sei o que, e o meu quadro é um 24,50 aí, de caçamba, aqui e lona, fechado de lona, tipo aquele baú ali, mas isso aqui é lona, e é que nem fosse colocar, quando fosse colocar, uma garceira do, balona assim, por cima do programa, só que daí é de lona, não de ser chato, que curtinho, e aí, o freio, pode ser um freio, ou segurar no freio, olha, eu acho que, o trem que eu estou aqui, ele segura a rotação do motor, eu acho, não sei muito bem aí, mas, acho que a função dele é isso, segurar a rotação do motor, para segurar o caminhão, para não acelerar mais, e, sei lá, mantém, olha lá, fica acelerando aqui agora, é, fica acelerando, daí ele baixa a rotação, e para ali, já conforme você vai parando, ele não segurando mais, não sei se é isso, eu vou testar, para cá de marcha, não segurando o freio, freio, na profunda, estamos chegando já, com 42 metros aí, estou com minhas pernas inquietas, não sei se está com dano na carga, não sei se está com dano na carga, não sei se está com dano na carga, ele está dentro do caminhão, não está lá na frente, assim, no caminhão, para mostrar o chão, aquele ali, mostra a frente do caminhão, no chão, na verdade, na frente, da faixa, que você vê na faixa, se está ou não, comendo faixa, ou alguma coisa assim, na verdade, aquele ali, está dentro do caminhão, está mostrando o caminhão, espelho, o que o cara olha, nesse espelho, um malandrão, é tipo motel, com espelho motel, não sei, tem mais nada, do que falar aqui com vocês, terminando esse vídeo aqui, é para a gente dizer, um bom play agora, Tô tentando acelerar no máximo aqui, mas a canha tá me siglando um pouquinho. Deixa eu pegar aqui pra cá. Pra cá, senhor. Pode. Agora, acelera. Eu tomei lanche do van, assim, é por causa que eu gosto de pilotar de lanche. Eu tento aí pilotar um pouco mais de lanche. Tô com quase 20 milhões de vídeos, né? Tomara que estejam gravando tudo. O Brax, o Audacity e o meu celular tá gravando. Espero que os três estejam gravando. Se vocês estão me enganando, não dei algum erro. Os torçam para isso. Por favor. É, ó. Nós estamos chegando aqui já, né? Estamos chegando na cidade aqui já. Tô me deixando seu like aí, compartilhando esse vídeo em todas as redes sociais possíveis. Pra me ajudar. Vamos continuar aqui fazendo isso pra vocês. Eu gosto muito de fazer isso, mas eu tenho que ter meu retorno que é o like de vocês. Beleza? Vamos fazer um vídeo aí então, porque eu tô vendo que vocês estão gostando. Cada vez mais aí deixando like e não sei o que. Mas vocês me ajudam muito aí com esse like. Aqui. 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 Eu não sei o que tá dando na minha cabeça, mas eu tô fazendo isso. Show. Não, vai 메�ar? Eu queria terminar. Não, vai. O que é? Eu tô chegando na minha mãe. X Beimatare. e aí é se você quiser sim e aí oi 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 ae oi 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 você E aí E aí E aí E aí o que fez montar puxado bicho não pode o arraba a faça não é por E aí Ai senhoras e senhaleiras Açaí em terceira Açaí em terceira Açaí em terceira Pera ai agora Agora eu tenho que passar o pé Agora eu tenho que passar a mão na frente do pé Pra não estacionar esse bagacete O que é 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 Olha o que é, né? Tá ficando... Tá ficando...